Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. A gente pensa que tudo que é velho é ruim. Olha, imagina que arrogância da nossa geração. Então, as nossas... Olha, eu vou mencionar só três errinhos. As nossas vovós usavam sotinha em dia e noite. E eu conheço mulheres daquela geração que é aos 76, tem seio de 21. As nossas vovós, ou bisavós, no seu caso, elas usavam faixas. Naquela geração, olha aquela foto. As fotos da Segunda Guerra Mundial. Preto e branco. Todo mundo magrinho nas fotos. Todo mundo magrinho nas fotos. Então, elas não iam sem sotinha e elas usavam as faixas, gente. E elas não enrugavam o rosto. Essa exceção de, olha nas ruas do Brasil, pilha da... Os caras gritando. Essa expressão aqui, gente, olha. Não existia antigamente. Não existia. Era considerado não civilizado. Olha as pessoas dos 50, dos 40. Eram pessoas que tinham mais etiqueta, ok, gente? Então, era feio enrugar a testa. Então, elas aprendiam como controlar a emoção. Olha os filmes preto e branco. Você vê que ninguém tem ruga. E não existia o Botox. Elas, eu sei porque eu vivo também em Hollywood. As meninas, elas colocavam fita durex no rosto. E elas treinavam o rosto para não abusar da emoção. Um pouquinho de emoção bom. Muita emoção demais, demais, ok? Como nós perdemos essas artes antigas, nós perdemos a arte de usar sotchan. Eu entendo a política, gente, mas a política vem com preço. Se vocês vão cair, se vocês vão cair. Nós perdemos o hábito de usar sotchan dia e noite. Nós perdemos o hábito de usar faixas. E nós perdemos o hábito de controlar a emoção, gente. Hoje em dia, todo mundo ficando velho às 30, todos os seios caindo e todo mundo barrigudo. Vamos, gente, voltar um pouquinho e cuidar de nós mesmos um pouquinho mais. E agora, vamos, gente.